Ora, saudações Netoermáticas, sendo bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube, estamos atrasados pois estamos, esta é uma item shop que eu tinha que fazer, não é, antes da nova, mas pronto, vamos então, aqui para aí, temos shop que conta do dia 28 de Junho, ok, portanto, temos aqui um pacotão salsichado, não é, portanto, tem um salsichado, bem, tendo estilos com um chapéu, tem aqui também as salsichas soltinhas, que é um rastro, temos aqui o cachorrão quente, acho que esta mochila é nova, e depois, isto tem estilos, tem estilos, uau, tem estilos, nice, e temos aqui a picadeta, aí está, picadeta em forma de cachorro, muito nice, portanto, aí está, em que a mochila é uma cena super nova, portanto, muito fixe aqui um pacotão, não é, então, se é esta mochila nova, portanto, é uma coisa muito fixe, hum, e é uma mais-valia para quem compra, portanto, 1600 V-Bucks, com desconto, então, de 700 V-Bucks, para comprar as coisas separadamente, com o melhor código do NETWEB, uau, depois temos aqui o roubo, que é esta skin, e esta lhe é bom, pá, isto também tem estilos, não é, tem este assim preto, assim branco, dois estilos, temos aqui o nosso pacotão viajante, aí está, o único que está a adorar esta temporada, não é, percebemos aqui a picadeta que diz acreditar e mentira, ao mesmo tempo, não é, estamos aqui aqui por espaço, temos a nossa bruma, muita gente está à espera dela na versão praiana, não é, na versão praia, portanto, temos agora este com chifres, e agora, na sua versão dourada, que também tem, portanto, é muito fixe, temos aqui as asas, que também têm as suas versões douradas, portanto, muito nice, o golpe solar, também está aqui, portanto, também tem estilos, tem o estilo amarelo e o estilo rock entre o preto e o amarelo, portanto, o estilo dourado, a serpente escarlate, é o vermelho, não curto muito desta skin, mas também tem dois estilos, juntamente com a mochila, que igualmente tem dois estilos, ok, portanto, está muito nice, depois temos aqui as presas das tomilhas, que também tem um estilo diferente, e temos aqui a serpente dos céus, que também tem os duas cortes, que pertencem então a este grupo, ela é serpenteado no céu, e cai em cima, depois temos aqui o animalisco, já há algum tempo não aparecia, não é, portanto, são quatro skins diferentes, como vocês podem ver, isto basicamente faz um sequado, bem, um sequado muito fixe, temos aqui as mochilas também, portanto, quatro mochilas e quatro skins, temos então aqui o caçador de frio, eu uso assim, 800 bugs, nada de mais do meu skin, try-hard, antiga, do capítulo 2, temporada 1, temos aqui o batador de reconhecimento, ohohoho, esta skin é super rara, oh meu Deus, eu não sei há quanto tempo é que isto não sai, nem sequer vou ver agora neste momento, mas há muito, meu, 1200 bugs, comprem, aproveitem. Temos aqui também um bom preto do mergulho, já está, se quimpar meus amigos ali com os dentinhos e tal, também está nice, temos o joinha, temos o manóbulo, depois o nosso Thanos está aqui, temos aqui a manóbulo do infinito, muito nice, temos aqui o teleco, um pouco então o homem de formiga, aqui não vale a pena, vocês já sabem, já esteve na loja mais que um tempo, portanto temos o homem de formiga com o Anthony, temos aqui o palito de dente, temos o Venom, temos o pacote de montaquer fantasma, temos o montaquer fantasma, as tantas fantasmas, chamas da cabaíra, corretos do fogo infernal, temos o capitão América, grande saudação, um pacote de blade, blade, voador de uno, até que nem eu dou andrei do dia, temos aqui todo o set do Deadpool, temos aqui todo o set do X-Force, portanto as skins e também as picaretas e com um glider, temos aqui a nossa viúva negra que vai estrear então o fim do dia 9 de julho, ok, temos aqui as presas, esta picareta dá um efeito assim tipo eléctrico, cada vez que utiliza, temos aqui voador, como vocês podem ver aqui, não é, parece que dá um efeito eléctrico, está muito fixe, temos aqui o World do Galactus, temos aqui o nosso Dark Devil, temos aqui as picaretas que foram oferta da Beta, ao concluir desafios da Beta do Avengers, do Square Enix, temos aqui o nosso fogotão areia dourada, comidas merzia, com vários estilos, com os ovos, sem camisa, com o brilho dourado, a mesma coisa para a sua prancha, a sombra luzente, esta picareta espetacular, temos aqui o dourado, sombria, mais um envolvimento que é ativado com a iluminação e estamos aqui juntos para a Ana, super, 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 wapa, esta moça, temos aqui também a ferramenta tropical, a rubical sadão e o machado tonado, juntamente aqui com a runica, que é um envolvimento muito fixe, também derivado aqui dos alienígenas. Continuando aqui na Shoppe, continuamos aqui com a Bombardeira Praiana, a Estelar, a Bombardeira, o Flamingareta, o Reflamingo e o sorvetinho para a viagem, que são três mochilas, uma delas, o sorvete tem dois estilos alternativos. Portanto, esta é a item de Shoppe para o dia 28 de junho de 2021, e pessoal, temos aí então uma nova mochila e seguintes que nunca mais vieram para a loja e que estão agora, nomeadamente esta. Portanto, está muito nice. O seu core é que tem, tu é? Já sabem. E temos então Loki no Clube Fortnite de Julho, ok? Portanto, bora lá, mais uma sequinha, mais uma parceria, uma colaboração até épica, vamos ir Disney, neste caso com a Marvel, e temos aí o Deus da Mentira, ou da Brincadeira, ou da Trapaça, que tem então a sua série também no Disney Plus, e isto é uma mais-valia para o pessoal. Fica bem e até à próxima Shoppe. Neto é? He's off. Tchau, tchau, tchau.